Fala aí pessoal, todos bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal, onde você encontra notícia, você encontra live, você encontra tudo que é possível, quase né, sobre games nesse canal, e vamos lá porque a EA volta a defender o protagonismo feminino de Battlefield V, aceitem ou não comprem um jogo, pelo jeito a EA tá sendo bem direto né, Battlefield V atraiu polêmica e muitos comentários, não acho isso polêmica, mas né, vamos lá, e muitos comentários nas redes sociais por conta da possibilidade de se jogar com a personagens femininos em plena Segura Guerra Mundial, além de incluir uma mulher na capa do jogo, mano eu tô pouco me fudendo pra isso, tô pouco me ligando, eu quero jogar, dar tiro e dane-se, pouco tempo após os anúncios e as primeiras revelações sobre BS5, alguns fãs mais exaltados resolveram se expor suas indignações mais incisivamente através da hashtag NotMyBattlefield, NotMyMyBattlefield no Twitter né, depois de ter a Dice confirmar que os personagens femininos vieram pra ficar a Battlefield V, tem Battlefield V né, foi a vez de Patrick Söderlein, diretor criativo da EA né, colocar mais pingos nos is dessa história né, em uma entrevista ao Gama Sutra, é, Gama tá pessoal né, Gama não, durante a E3 2018, Söderlein comentou que a inclusão de mulheres né, no jogo foi algo que partiu da própria equipe de desenvolvimento, o diretor também esclareceu que a polêmica com a presença de mulheres se deve ao fato de existir uma percepção comum, errônea, de que mulheres não foram a Segunda Guerra Mundial, Quando questionado sobre as pessoas que se dizem indignadas com destaque da área de personagens femininas né, é o Söderlein foi enfático, enfático né, essas pessoas são ignorantes, elas não entendem que esse cenário é plausível, e escutem, isso é um jogo, e hoje, e hoje os jogos são diversificados né, em relação ao gênero de forma que nunca foram, Há muitos jogadoras por aí que querem jogar, e homens que querem jogar com a mulher destemida, nós não ligamos pra críticas que não sejam construtivas, nós apoiamos esta causa, e eu acho que essas pessoas não entenderam as cozinhas, não entenderam as coisas direito ainda, A mensagem final do diretor para os críticos de plantão é direta, vocês tem duas opções, aceitem, aceitem, ou não comprem um jogo, Qual é a sua opinião sobre a presença? A minha opinião é que foda-se se tem mulher, foda-se se tem homem, pode ser só mulher, tô dando tiro tá bom, pode ser só homem, tô dando tiro tá bom também, não quero saber, eu quero é pô-pô, pá-pá-pá-pá, piu-piu-piu, granada, fire in the hole, foda-se, que era isso que eu quero. Então tá, o game chega no Playstation 4, dia 19 de outubro, no Xbox One também, já tá na prevenda por R$ 209, tanto no Xbox quanto no Playstation, mas quem tem iExcel, né, paga dos R$ 188, e ainda por cima, uma semana antes, tem 10 horas pra jogar, né, então deixa o seu like, seu comentário se você gostou do canal, se você não é inscrito, já se inscreva, ativa no sininho, se você é inscrito, não ativou, ative o sininho também, e deixa o like, valeu, até a próxima, fui.